Saudações, cordiais para aqueles que escutam esse curso. Eu espero que o conteúdo dessa palestra seja de interesse para a emocionante jornada sinodal, que só começamos com a esperança. Meu nome é Carlos Garcia de Andoan e falo como leigo, casado, com dois filhos, desde o Instituto de Ocesano de Teologia e Pastoral de Bilbao, no país Vasco, na Espanha. Este tema, aquele que vai nos tocar, que vai ser discutido, a sinodalidade, a democracia, o parlamentarismo, está dentro da semana 2. Tomada de decisão na igreja, desde o curso de discernimento comunitário e tomada de decisão em uma igreja sinodal. Para tentar esclarecer as relações entre a sinodalidade, democracia e parlamentarismo, três pontos serão tocados. Primeiro, a igreja tem uma identidade original, por isso não é apropriado transferir a forma civil, democrática para a igreja. Segundo, mas a igreja pode aprender a experimentar da experiência democrática e as respostas que as sociedades têm dado a questões do poder, a questão das formas de governo e de participação cidadã. Em terceiro lugar, a igreja fez e pode fazer muito mais ainda contribuições únicas para a democracia em formas e cultura política. Desenvolverei minha contribuição em dez pontos e compartilharei um PowerPoint para que a conferência possa ser mais clara. No primeiro ponto, será a igreja sinodal, assunto confiável e parceiro confiável da democracia. Em segundo lugar, a apreciação da igreja e a democracia política. Em terceiro lugar, reservas para a democracia como referências de governança eclesial. Quarto, a forma real da igreja, governo patriarcal de poucos. A quinta, a comunhão não é não é menos democracia, sexta, a participação consultiva dos leigos na tomada de decisão. E o sétimo, para uma participação deliberativa e decisória, também na tomada de decisão, no diferencial. e oitavo, na qualidade espiritual e discernimento comum, nove, cultura de consenso e regra majoritária criada pelos monges, e décimo, como conclusão, treinar as capacidades para o discernimento sinodal. eu vou com o primeiro, assunto de credibilidade da igreja sinodal e parceiro confiável da democracia. Aqueles que se opõem à evangelização e à sinodalidade, dizendo que o desafio é a evangelização, vamos parar com coisas internas. No entanto, não há uma oposição real. Na reforma sinodal, a sacramentalidade da igreja está em jogo. Também a credibilidade do querigma Senhor Jesus também está em jogo às sociedades abertas e democráticas. A sinodalidade tem muito a ver com a evangelização. Em segundo lugar, tem entre seus objetivos além de tornar a igreja um assunto acreditável, também torná-la uma parceira confiável diante do desafio comum da reconstrução da democracia em um contexto de crise estrutural e de desconfiança. Em terceiro lugar, a evangelização da igreja pode ser oferecida como um sinal efetivo, como uma diaconia para a promoção dos povos em termos de justiça, solidariedade e paz. Segundo, a valorização da democracia política, o cristianismo teve uma contribuição decisiva para a ideia de uma liberdade individual que colocava limites ao direito divino dos reis. Mas a relação da igreja católica nesse esquema de trono e altar, essa relação da igreja católica saindo desse esquema do antigo regime com a modernidade foi caracterizada pelo antiliberalismo no século dezenove. O Vaticano II acabou conciliando a igreja com o sistema democrático, reconhecendo que uma ordem política jurídica baseada em liberdades democráticas está mais de acordo com a dignidade humana. a igreja teve um fato de contribuição notável a partir dos anos 70 na chamada terceira onda democrática nos países da América Latina, nos países do sul da Europa e também nos países da Europa Oriental. em Atenas ainda há alguns meses Francisco observa o recuo da democracia diante das promessas fáceis do populismo autoritário. Diante dessa situação reafirma diante dessa crise de representação e desafeto com as instituições políticas o apelo para aprofundar a democracia passar do partidarismo para a participação diante de uma situação de crise da democracia Francisco propõe mais democracia. Vamos com o terceiro ponto reservas para a democracia como referência de governança eclesial. Esse apoio à democracia como sistema político e a sua melhoria coexiste no entanto com as reservas para a democracia como referência de governança da Igreja Católica. Del Vademecum os documentos preparatórios dessa primeira fase de Alcesana do sínodo adverte entre várias tentações sobre a de tratar o sínodo como uma espécie de parlamento. Ele diz que tal comparação confunde a sinodalidade como uma batalha política onde governar um lado deve vencer o outro. Também no questionário preparatório os pastores são orientados a não temer o itinerário sinodal porque a consulta com o povo de Deus de Deus não implica que o dinamismo da democracia enraizados no princípio da maioria sejam assumidos dentro da Igreja. O fato é que há um silêncio sobre a forma real da Igreja num discurso eclesial. Se nos apegarmos à classificação de Aristóteles que distinguiu entre o governo de um dos poucos e de muitos o modelo canônico na Igreja é o governo de um. O pontífice romano diz que o código do direito do cano como vigário de Cristo e pastor da Igreja Universal tem poder supremo pleno imediato e universal na Igreja que ele sempre pode exercer livremente. No entanto se olharmos para a praxis do governo da Igreja a forma real pode não ser tanto uma autocracia como que na teoria política poderíamos chamar de aristocracia ou ligocracia ou seja o governo de alguns que podemos ser capazes de identificar como clero mas também pode ser um conjunto dos bispos tudo isso dependendo do contexto de relacionamento a que nos referimos. Uma oligocracia patriarcal obrigatória o poder do governo na Igreja não está associado ao batismo mas como um mistério ordenado e isso é reservado para os homens e celebratários. há uma manifesta exclusão das mulheres do governo na Igreja também dos casados já é afirmado aqui que sem paridade no desafio que nos estabelecemos não há sinodalidade. comunhão não é menos democracia diz que a Igreja não é democracia mas comunhão são dois termos difíceis de comparar porque se movem em níveis muito diferentes em jogos linguísticos na verdade na Igreja o poder vem de Deus ele não tem uma origem no povo e sua norma é o Evangelho de Jesus Cristo sem constituição referindo por meio de que seja aprovado e de fato no que a Igreja há uma experiência original que normativa o Evangelho de Jesus Cristo mas se Deus é comunhão trinitária de amor e serviço se a Igreja é como um sinal instrumento da comunhão do povo de Deus e tudo dela é uma santa católica e apostólica que não está de acordo com a sua sacramentalidade é imitar com o absolutismo monárquico a democracia implica uma antropologia da liberdade da igualdade da fraternidade humana para que possamos dizer que além dos limites da analogia é certamente mais de acordo com o modo de vida cristã comunhão a comunhão não é democracia mas não é menos democracia mas é muito mais que uma democracia vamos aprofundar em algumas implicações em algumas concreções de reflexão do debate em que estamos imersos nesse processo de preparação do sínodo e a participação consultiva dos leigos no que é a elaboração das decisões em decision make quando o governo é de um ou de poucos o que precisa ser incentivado é a participação de todos e esta é precisamente a participação do povo de Deus fundada no batismo a comissão teológica internacional é um documento muito importante da sinodalidade de 2018 na vida e na missão da igreja considera que uma igreja sinodal é uma igreja participativa e corresponsável que participação e corresponsabilidade você atribui aos leigos a consulta atribui a ele o voto consultivo voto tanto consultivo a consulta de todos os fiéis foi uma prática da igreja medieval basada em um princípio que viria da lei romana que afeta todos deve ser tratado e aprovado por todos que se aplicava sem limitação as três áreas da vida da igreja a fé os sacramentos e o governo a comissão teológica insiste que o valor desse voto consultivo não deve ser subestimado a consulta na assembleia sinodal expressa os desejos os votos dos fiéis de uma forma que deve ser levada em conta pelos pastores a lei canônica prevê que em casos específicos os pastores só devem agir após ter solicitado e obtido as diversas opiniões de acordo com as formalidades legalmente determinadas além disso o exemplo de que quando um superior precisa do consentimento e conselho de uma escola ou de um uma escola ele deve convocá-lo ou consultá-lo de acordo com a lei para que o ato seja válido deve ser solicitado previamente ou parecer de todos também no caso do sino dos bispos que é consultivo para o pontífice admite-se que seu voto for moralmente unânime carrega um peso eclesial peculiar que supera o aspecto meramente formal do voto consultivo devemos reconhecer canonicamente o direito de consulta dos fiéis penso que este é um passo muito importante além de que a participação consultiva por meio de voto individual ou órgão sinodal precisa ser implementada com procedimentos por fim deve prescrever canonicamente sobre quais assuntos o ministério pastoral deve consultar os fiéis sem dúvida no que é a participação consultiva baseada no batismo ainda há um longo caminho a percorrer a comissão teológica estende ao máximo o valor da votação consultiva mas marca um limite a tomada de decisão isso é usado pela distinção na teoria política da tomada de decisão decision making e decision take considera que cabe aos leigos participar da elaboração da decisão mas não adotá-la o que em última análise corresponde aos pastores a sentença com clareza a elaboração é uma competência sinodal a decisão é uma responsabilidade ministerial aponta o documento essa participação consultiva não deve ser entendida no sentido do próprio conselho eclesiológico do parlamentarismo político mas na da união com a estrutura hierárquica de um regime concreto de associação e concordância porque a autoridade dos pastores não é uma função delegada e representativa do povo no entanto ele argumenta que a função governamental adequada dos pastores não deve ser separada da comunidade ele diz que não há externalidade nem separação entre a comunidade e os pastores mas uma distinção de competências na reciprocidade da comunhão se é assim por que parar a participação dos leigos nessa tomada decisão se ela não ocorre em um órgão de reunião autoconvocada mas em um órgão sinodal que não pode ser tal se não for presidida ministerialmente vamos avançar a partir dessa questão com o próximo ponto para uma participação deliberativa e decisória certamente há ainda um caminho para a participação consultiva dos leigos nas dioceses paróquias e na igreja universal no entanto a experiência dessa forma de participação dos leigos onde quer que tenha ocorrido não é totalmente satisfatória os conselhos pastorais paróquiais e diocesanos que emergem a partir do Vaticano II não se supõe em termos gerais uma experiência de corresponsabilidade como seria de esperar da eclesiologia do povo de Deus pouco ou quase nada dos fundamentos é consultado e há discordância entre o pastor e o resto do conselho uma decisão geralmente imposta pelo sistema se a necessidade de outras arbitragens e muitas vezes sem sequer oferecer qualquer justificativa ou conta aceitar que a sinodalidade busca a articulação e a conjunção da participação de todos com o exercício da autoridade ministerial aceitando que na igreja de acordo com sua identidade e tradição o processo sinodal deve ser realizado dentro de uma comunidade hierarquicamente estruturada não em formas de reunião de assembleias ou em oposições abertas ao ministério apostólico no entanto pode haver uma participação deliberativa e decisória do povo de Deus de seus órgãos de corresponsabilidade a resposta é sim não há razão para limitar o sensus fidelio a uma função consultiva justamente porque o ministério pastoral não está fora mas faz parte da assembleia ou do órgão sinodal é a participação do ministério sinodal no órgão sinodal que confere toda a capacidade de decisão é o positivo do princípio estabelecido pela comissão teológica internacional onde diz um sinodo uma assembleia e um conselho não podem tomar decisão sem pastores legítimos então se os pastores fazem parte dele e não preside por um sinodo uma assembleia um conselho eles podem tomar decisões é verdade que na igreja ao contrário da comunidade política democrática a autoridade ministerial não é uma função delegada e representativa do povo mas é conferida por Cristo ao colégio de bispos presidido pelo Papa e assim por diante através do princípio da sucessão apostólica mas quando esse princípio é entendido a partir de uma hermenêutica sinodal é todo órgão sinodal que é perfurado pelo princípio da sucessão apostólica a sinodalidade não é um complemento ao ministério hierárquico mas uma nova forma de entender o ministério hierárquico na igreja na igreja é diz a comissão teológica internacional citando as palavras de Francisco o quadro interpretativo a sinodalidade é o quadro interpretativo mais apropriado para entender o mesmo ministério hierárquico nessa perspectiva o desafio não é estabelecer em princípio a natureza consultiva dos órgãos ou a participação dos leigos mas a natureza habitual deliberativa e decisória do mesmo isso não significa que se pode decidir o que quer fora do ministério apostólico mas a ótica é radicalmente diferente porque a apostolicidade é distinguida da sinodalidade mas não é separada dela consequentemente o que deve ser regulado em primeiro lugar são as competências de cada corpo de corresponsabilidade ou sinodalidade ou seja o que ele pode legitimamente decidir para que nenhum corpo possa decidir sobre o que não tem então em qualquer caso emitir um conselho ou uma proposta ou uma recomendação em segundo lugar sobre a previsão de que certamente haverá conflitos entre o corpo sinodal e a presidência do órgão sinodal e o ministério apostólico estabelece procedimentos arbitrais ou se for o caso condições de validade da decisão em níveis mais elevados isso é que deve ser previsto canonicamente e avançamos com o qual é a reta final dessa contribuição com esse ponto o diferencial a qualidade espiritual do discernimento depois desse conjunto depois desse conjunto de reflexões é pertinente diferenciar um parlamento de uma assembleia sinodal sim mas não porque o parlamento não possa ser um lugar de presença do espírito ou porque é sinônimo de batalha ou porque usa a regra das maiorias o parlamento também é ou deve ser o lugar da excelência onde a participação cidadã ressoa o lugar de deliberação para o bem comum e o principal canal para a construção da vontade geral e a comunidade nacional mesmo que haja negligência então o que é a diferença uma assembleia sinodal qual é a diferença uma assembleia sinodal é uma resposta à convocação do senhor não é assim um parlamento deve ser sempre um exercício na comunidade de escuta o que o espírito diz às igrejas através da palavra de Deus não é um parlamento deve ser sempre uma interpretação dos sinais dos tempos no mundo de hoje a partir da leitura de crença a igreja sinodal quando é convocada para orar para escutar analisar dialogar e finalmente discernir as decisões pastorais mas de acordo com a vontade de Deus Francisco quando afirma que o sinodo não deve ser um parlamento diz precisamente o que é que de referência e que é um caminho de discernimento espiritual de discernimento eclesial que é a realização em adoração e oração em contato com a palavra de Deus é sua abertura palavra e a orientação do espírito que a diferencia de um parlamento Antônio Espadaro Antônio Espadaro na atividade católica algumas chaves realmente significativas para o ponto que estamos fazendo diz Francisco que sua ideia de reformar a igreja corresponde a visão ignatiana ele entende que as reformas estruturais são necessárias mas ele está preocupado que no espírito dele seja testemunho da vida e da vida espiritual essas são a garantia da veracidade de uma reforma das estruturas porque para Francisco a reforma é um processo verdadeiramente espiritual Bergoglio é inspirado no jesuíta São Pedro Faber para quem a experiência interior a expressão dogmática e a reforma estrutural estão intimamente ligados de acordo com essa visão Francisco evita a reforma como ideologia ele a entende como um processo espiritual que parte do esvaziamento de si mesmo a maneira do Messias Jesus que apesar da sua condição divina não a ostentava mas esvaziou se de si mesmo e tomou a condição de escravo se esse esvaziamento a reforma não deixaria de ser outra ideologia de mudança Spadaro diz que a visão ignatiana é a favor de uma mudança de estruturas com naturalidade desde esse horizonte de discernimento a estrutura sistemática da reforma Francisco não é um defensor do discernimento sobre as ideias mas sobre o real sobre as histórias o ponto de partida é sempre histórico as ações e decisões devem ser acompanhadas de uma leitura mediativa e orante da experiência e a vida do espírito tem seus próprios critérios assim quando uma proposta de reforma é feita para Francisco não só a proposta em si é importante mas também o espírito bom ou ruim que a leva adiante nesse sentido referindo-se ao sino para a Amazônia sobre a proposta de ordenação sacerdotal dos vírus por VAT Francisco escreveu sobre uma discussão uma discussão rica uma discussão bem fundamentada mas sem discernimento é algo diferente de chegar a uma decisão boa e justificada por consenso a maioria relativa continuar devemos entender que o sino é mais do que um parlamento e neste caso específico não poderia escapar dessa dinâmica sobre esse assunto tem sido um parlamento rico produtivo e até necessário mas não mais do que isso para mim isso foi decisivo no discernimento final quando pensei em como traduzir a exortação portanto a ordenação do vírus por parvati como é conhecido apesar de serem obtidos os votos necessários finalmente não foi aprovado na querida Amazônia o que faltava para ser devidamente discernido segundo a sua explicação para um verdadeiro discernimento são necessárias duas atitudes o esvaziamento de si mesmo na busca da vontade de Deus e na forma como a deliberação é realizada se constrói a comunhão ou provoca divisão na igreja ambos indicadores qualificam discernimento ou seja se a deliberação está inspirada no espírito quando uma discussão é levantada em termos de antagonismo e entre encheramento na verdade de cada um não obedece a um discernimento no espírito de Deus Francisco não encontrou segundo o espírito reduzir e dividir o salão do sínodo em posições dialéticas e antagônicas que de nenhuma maneira ajudam a missão da igreja insisto porque todo mundo que se entrexera em sua verdade acaba sendo um prisioneiro de si mesmo e de suas posições projetando suas próprias confusões e insatisfações em muitas situações dessa forma caminhar juntos torna-se impossível em conclusão o diferencial de uma assembleia sinodal em relação a um parlamento tem a ver com a qualidade espiritual do discernimento comunitário ou seja que a fidelidade é a realidade iluminada pelo espírito a escuta orante da palavra e a escuta fraternal da comunidade uma escuta mútua a vontade de renunciar à própria verdade e de se esvaziar de si mesmo e da construção da comunidade no processo de deliberação e decisão vamos com o ponto 9 antes de chegar à conclusão cultura de consenso e regra majoritária certamente a deliberação na igreja deve buscar as características do discernimento sinodal mencionado isso requer uma atmosfera de escuta mútua e disposição sincera à mudança pessoal renunciando à pretensão da verdade característica que falamos nessas condições o ideal é a adoção de decisões por consenso porém de acordo com o exemplo do que aconteceu na Amazônia segundo Francisco há um certo risco de que uma minoria em bloqueio possa sempre abortar qualquer mudança ou reforma certas decisões exigem consenso e devem ser feitos consenso mas para muitos outros a igreja não deve temer a regra da maioria na verdade geralmente é praticado no colégio dos cardeais para a eleição do papa o recurso a regra da maioria também é comum em assembleias de bispos é oportuno lembrar que foram os monges que inauguraram as regras da votação majoritárias na Grécia para a eleição dos cargos era feito um sorteio posteriormente quando o princípio hereditário não pode ser utilizado utilizou o seu critério da unanimidade foi na idade média alta quando a eleição de abade as ordens religiosas inauguraram a técnica eleitoral da maioria dos votos como diz o cientista político Sartori a votação secreta e a elaboração das regras de votação majoritárias são devido à ousadia dos monges foi no ciclo de sede Dom Locke que a regra de voto majoritário foi postulada como um princípio de eleição na esfera civil a cultura do consenso é um requisito para a maioria que deve ser inclusiva que também deve ser contido que deve ser moderado e também é inclusivo para as minorias quando após ampla liberação uma decisão é apoiada por uma maioria clara e reforçada a maioria deve aprender a aceitar o resultado como tolerância e obediência muitas vezes simplesmente identificamos a democracia como governo majoritário no entanto a democracia não é simplesmente a regra da maioria na verdade desenvolve inúmeros mecanismos de contrapeso para limitar precisamente qualquer exercício abusivo ou arbitrário do poder majoritário deve-se notar que no caso da igreja os perigos do excesso de poder não vem da termina tirania da maioria que dizia Alexis de Tocqueville mas do poder de um ou de poucos portanto a perspectiva do sistema de controle e contrapeso deve ser principalmente estabelecido não no que diz respeito às maiorias mas com relação a uma certa minoria conclui capacitando as capacidades para o discernimento sinodal o itinerário aberto por esse sínodo pode e deve ser uma oportunidade de formação nas competências necessárias que são para o discernimento sinodal em todo o corpo da igreja na cabeça e nos membros é uma questão de embarcar em um caminho da igreja em um estado de reforma permanente que terá que enfrentar mais que nada e nada menos do que uma conversão sinodal trata-se de uma transformação do modelo de corresponsabilidade e governança na igreja para o terceiro milênio trata-se de invertir na pirâmide isso requer novos instrumentos de procedimentos novas disposições canônicas reformas legais institucionais mas atitudes condicionalmente e uma espiritualidade para o discernimento sinodal cuja preparação não podemos atrasar com isso concluo e me permitam no final para agradecer por sua atenção e convido a contemplar essas flores este florescer da sinodalidade na primavera muito obrigado e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto